Quando a gente tá junto Eu esqueço o resto do mundo É a melhor sensação que eu posso sentir E ficar longe é um absurdo Olha o relógio, conta até os segundos Pra chegar a hora da gente dividir O mesmo travesseiro, a mesma cama, o mesmo quarto Eu olhando pra você e a gente abraçado Tô precisando ir aí passar um tempo do seu lado E te falar E te falar Que de manhã a primeira coisa que eu lembro Eu já acordo com você no meu pensamento Se for algo de nós dois eu nunca deixo passar Já fiz todos, tudo pronto pra gente casar E se amar Pode me esperar Quando a gente tá junto Eu esqueço o resto do mundo É a melhor sensação que eu posso sentir E ficar longe é um absurdo Olha o relógio, conta até os segundos Pra chegar a hora da gente dividir O mesmo travesseiro, a mesma cama, o mesmo quarto Eu olhando pra você e a gente abraçado Tô precisando Tô precisando ir aí passar um tempo do seu lado E te falar E te falar Que de manhã a primeira coisa que eu lembro Eu já acordo com você no meu pensamento Se for algo de nós dois eu nunca deixo passar Já fiz todos, tudo pronto pra gente casar E se amar Pode me esperar Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto